Nova York é a meca do comércio mundial, então é nesta cidade cosmopolita que se verificam as maiores experiências em termos de varejo do mundo. Então, sem dúvida, de ano após ano, para quem procura inovação, para quem procura pioneirismo, é um mercado propício para que novos estudos se façam e nem tudo o que acontece lá, poder se aplicar no Brasil, mas sem dúvida, muita oportunidade nessas visitas, nesses workshops, nos contatos pessoais, na própria feira, que disponibiliza uma série de softwares, equipamentos, que visam trazer o varejo na atualidade. Bom, estamos entrando num novo ano, mas ao mesmo tempo, já com uma passagem de uma nova NRF, a nossa sétima edição, das quais sempre procuramos, através da educação, levar ao empresário, mostrar a ele o que está acontecendo no mundo do varejo, mostrar a ele as tecnologias que acontecem na feira, evento este que faz-se uma reflexão, e este ano, principalmente sobre a parte da área digital, onde o cliente tem cada vez mais que viver experiências, e isso nós temos que entender o que significa, porque nesse passo que o mundo está dando com a internet, com as tecnologias, e consequentemente com as inovações que vão surgindo, fazem com que a gente tenha que refletir sobre esse mundo. E isso diretamente influi nas relações, influi diretamente nos negócios, e é o que nós pretendemos, através dessa jornada, fazer com que o empresário consiga enxergar esse processo e consiga, quiçá, modificar a sua caminhada. O ganho de estar junto com empresários, nesse evento, nessas visitas, é poder verificar para o Senado do Paraná, diante de tanta mudança e das perspectivas e das tendências que o mercado de trabalho apresenta, que vem apresentar agora para o futuro, o que nós, que trabalhamos com a educação profissional, possamos buscar para que a gente esteja ofertando um serviço da área educacional que venha atender a essas competências que serão cobradas desses profissionais do futuro. Então, tudo o que acontece no mundo, acontece primeiro aqui. Então, é muito importante estar acompanhando essas novidades, acompanhando as tendências, acompanhando não só a tecnologia, como o próprio varejo, e a Arquiteto do Show, e a missão técnica do SINAC, auxilia muito para a gente fazer esse intercâmbio de ideias e oportunidades com o que está acontecendo na prática no mercado. São muitas experiências que a gente vê sendo testadas aqui, aqui no coração, na parte de varejo. Então, a gente consegue muitos ensaios, muitas inspirações para quem está, obviamente, adequando a nossa realidade, a nossa cultura, etc. Mas é bastante importante ver as tendências e o grande desafio é esse, né? De que forma buscar e levar as coisas que podemos implantar e ter maior sucesso nos nossos negócios no Brasil. A gente já participou de algumas visitas dentro do próprio Brasil ou algumas viagens através de feiras e buscar produtos novos. A gente viu que, em grupo, a gente não consegue trocar uma ideia diferente do que sozinho e ter que pesquisar isso sozinho. Então, com a ajuda do SINAC, conseguindo contato com essas pessoas, com essas redes e lojas, facilita muito o trabalho. Então, a gente vê uma mudança do perfil de funcionário, da forma como as empresas se relacionam com ele, em multicanais, em experiência. E a gente, como empresa, precisa ter que parar também para oferecer isso para esse cliente que está hoje e aquele que está entrando no mercado também. O SINAC, ele dá uma base muito boa para a gente e dá uma tranquilidade para que a gente possa se sentir em casa. Então, a gente tem as suas dificuldades, mas a equipe em si, ela ajuda muito e favorece com que nós, como empresários, temos essa facilidade, essa tranquilidade de estar participando do todo, né? Nessa missão, SINAC, em Nova Iorque, nos está trazendo uma nova visão para nossas lojas, nossos serviços futuros. Primeiramente, nessas visitas técnicas que nós fizemos ontem, deixou muito claro que nós temos que saber onde é que nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, se nós estamos no lugar correto, certo, e também se queremos trabalhar somente para o presente ou para o futuro. Apesar de estarmos em países diferentes, nós também temos as mesmas preocupações, né? Como trazer esse cliente para a nossa loja com menor custo, reduzindo hoje os custos que nós temos dentro das nossas lojas. Eu acho que a visita, as palestras também, mostrando muito essa questão de como a internet, de como a inteligência artificial, ela vai nos ajudar a trazer toda essa comunidade, experiência, inovação, tecnologia para dentro das nossas lojas, né? Sempre pensando que o cliente hoje é o que determina para onde nós vamos chegar e de que forma que a gente vai chegar. Mas eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o Senac de Santa Catarina. Eu nunca vi um trabalho tão amarrado, onde ele traz as pessoas, ele faz a visita séria, ele faz a gravação, ele faz o resumo, ele multiplica. Olha, parabéns a ver essa equipe do Senac de Santa Catarina. Eu venho na feira há muito tempo, eu tenho muita entrevista, mas nunca vi uma coisa de tanto 360 graus. Graus, como eu estou vendo agora, parabéns. E a vocês que aproveitam bastante esse resumo, todo esse trabalho que ele vai fazer, porque conhecimento e fazer acontecer são a única coisa que vai distinguir um profissional, uma empresa, um presidente da outra. Você tem que ter conhecimento, tem que fazer acontecer.